Tudo começou quando eu era jovem, eu tinha epilepsia, eu me batia muito para cá e para lá, e minha mãe e meu pai me levaram num terreiro, onde lá tinha os preto velho, o pai Joaquim, Maria de Angola e Reis Congo, eles me batizaram lá, e eu ficava novinho, criancinha, ficava debaixo do terreiro, minha mãe era mãe de santo, meu pai era pai pequeno, só que meu pai era da Federação Espírita, minhas irmãs gostavam dos ciganos, e sempre eu lembro muito jovem que eu tinha um amigo, que eu conversava bastante, eu falava, vamos brincar, e eu sempre brincava com aquele outro menino, sempre estava brincando para cá, brincando de carrinho, e eu gostava muito de brincar de caminhãozinho, então eu brincava com o caminhão para cá, para lá, fazia carga para cá, carga para lá, sempre brincando no meio da terra, e lembro que a gente era uma família pobre, então eu tinha uma caixinha de papelão que eu carregava as coisas dentro, puxava para cá, puxava para lá, e nisso, gente, é, Kombi, minha mãe era feirante, realmente, se acertou, minha mãe era feirante, Fusca, Fusca, minha mãe era feirante, e ela fazia venda na feira, eu lembro mais ou menos como criança, e com a minha adolescência, eu comecei a 12, 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, minhas irmãs já faziam dança cigana, e eu comecei a gostar também da dança cigana, e comecei a ver minhas irmãs dançar, sempre brincava com aquele jogo de baralho, para cá, jogo para lá, e não entendia nada, o meu despertar mesmo foi... com meus 18, 20 anos, eu faltava muito gente no emprego, eu ia, começava, eu comecei muito jovem, cuidando de carro em frente ao restaurante, limpando banheiro, fui trabalhar com mim, ajudando de garçom, eu trabalhei muitos anos em restaurante, resumindo, bem rápido, e nisso tudo, sempre eu tinha aviso, cuidado com isso, cuidado com aquilo, sempre eu tinha meu amigo que conversava comigo, e com o tempo, eu fui conhecer que esse amigo era o meu anjo da guarda, era o meu guardião, era o meu mentor espiritual, porque eu sempre via vários espíritos, eu entrava, por exemplo, no metrô, eu via o metrô cheio, e o metrô estava vazio, porque eu via tanto encarnado, quanto desencarnado. Aos meus 25 anos, a mãe dos meus filhos, ela foi numa casa cardecista, e falou para mim, vamos entrar aqui, eu falei, não vou entrar, ela vinha com uma garrafinha de água, e falava, vó, você vai tomar essa água todo dia, você vai tomar essa água direto, eu falei, tá bom, vou tomar, comecei a tomar, mas eu não queria entrar. Gente, eu juro para vocês, na época do Collor, eu fiz ressonância magnética aqui no Albert Einstein, eu fiz todos os exames, e não dava nada, eu não tinha nada. E nisso, eu comecei a entrar, ter vontade de ir na casa espírita, então eu passava na sexta-feira no médico, no sábado a palestra, e segunda-feira a desobsessão. E isso foi uns seis meses, e eu nunca mais, desde essa época, nunca mais senti nada. Aí o médico, doutor Lee, doutor Joseph, me falou, você tem distúrbio espiritual. E nisso, gente, eu comecei a trabalhar na casa, eu comecei a trabalhar na recepção, primeiro, minto, eu comecei no coral, cantando no coral, depois eu fui trabalhar na recepção, depois eu fui trabalhar no DEPOI, Departamento de Orientação Espiritual, aí comecei a trabalhar na segunda-feira na desobsessão, quatro anos na desobsessão.